Olá, você já está assistindo mais um Consumidor em Pauta e hoje é um programa especial. Durante os meses de janeiro e fevereiro eu apresento sempre um programa especial que vai tratar do assunto exatamente daquilo que, no caso, o professor Cláudio Bonato responde sempre para nós. Tudo bem, professor? Tudo bem, Machado Filho, minha saudação, saudação telespectadores, é sempre uma honra, um orgulho do bom estar aqui nessa casa que eu aprendi a respeitar e considerar. E você também como nosso... Tudo bem, graças a Deus, professor. O professor vai falar hoje sobre os direitos básicos do consumidor previstos no artigo 6 do Código de Defesa do Consumidor. Professor, em primeiro lugar, eu gostaria que o senhor repetisse ou dissesse para nós o que é exatamente esse artigo 6. O artigo 6 do Código de Defesa do Consumidor, ele traz um rol dos direitos fundamentais do consumidor. Ali o consumidor vai encontrar expresso os seus principais direitos, tem 10 incisos, mas ele não é taxativo, ele é exemplificativo, porque daqui eles se deduzem outros. E eu pretendo esclarecer a vocês, consumidores, com uma linguagem bem acessível, eu vou fazer possível, para não falar do juridiquês, dos principais deles. E se me permitirem, Machado Filho, eu já quero começar por aquele direito principiológico que deu origem ao Código, que é o direito a ser considerado vulnerável. Está lá no artigo 4º, inciso 1. Presume-se que o consumidor é vulnerável na relação de consumo. O que significa isso? Ora, ser vulnerável significa não ter conhecimento profissional sobre o produto ou serviço colocado no mercado de consumo. O consumidor tem presunção de desconhecimento e essa presunção é absoluta. Não cabe prova em contrário. Por isso, em ele sendo vulnerável, ele é desigual ao agente econômico, fornecedor, fabricante, produtor, construtor, importador e comerciante. São esses cinco que entabulam a relação com o consumidor. Em ele sendo considerado desigual, entendemos que ele precisava ser protegido. E não pensem que é só o nosso Código que dá proteção a determinadas pessoas. Nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos a Lei de Locações, que protege o inquilino, não é? Então, nós temos diversas leis protetivas. A sociedade quer proteger determinadas pessoas, porque é importante que essas pessoas sejam protegidas. Por exemplo, o Estatuto do Idoso. Então, o Código de Defesa do Consumidor, em verificando isto, ele protege um dos agentes da relação de consumo, que é o consumidor, que é a mola propulsora da economia. Ele, consumidor, que faz girar a roda da economia e, consequentemente, gera emprego, gera riqueza e por aí afora. Então, o princípio da vulnerabilidade. Também temos um, e aí mais nos processos, que é o consumidor ter o direito de ser reputado hipossuficiente na relação processual. Se o juiz verificar, no caso que ele vai julgar, que o consumidor não tem conhecimento para fazer uma prova que incumbe a ele, consumidor, o juiz, verificando a situação, pode inverter o ônus da prova e passar para o fornecedor, o agente econômico. Vejam que coisa importante. Por quê? Porque se obrigarmos alguém a fazer uma prova cuja prova ele não tem conhecimento de como fazer, é a mesma coisa que desprotegendo. Então, o segundo direito fundamental básico é o de ter a presunção de hipossuficiência, que é uma presunção relativa, mas, no caso concreto, acontecerá ou não? E também, Machado Filho, quer fazer uma pergunta? Não, professor, não, não, siga. Eu queria falar agora de um que muitos agentes econômicos esquecem de cumprir, porque se é direito básico do consumidor, é dever, em contrapartida, do agente econômico. O artigo 6º, inciso 3 do Código de Filos do Consumidor, traz um dos mais importantes, não só para o consumidor, propriamente dito, como para o fornecedor, o agente econômico, comerciante, fabricante, etc., que é o direito de informação. Consumidor tem o direito de ser informado adequada e claramente sobre a origem do produto ou do serviço, sobre o preço, sobre a qualidade, sobre a garantia, sobre tudo. Se não tiver informado, ele poderá não ser obrigado a cumprir o contratado. Está lá nos artigos 46 e 48 do Código de Defesa do Consumidor. Então, o direito de ser informado é muito importante. Artigo 6º, inciso 3. O professor Bonato está dando aqui uma aula que ele dá normalmente para os alunos que ele tem nas diversas universidades que ele trabalha aqui, nas diversos setores que ele trabalha aqui, explicando o que é o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é tão somente, o senhor falou aqui em Estatuto Idoso, Estatuto da Criança, Estatuto do Jovem e Adolescente. O Código de Defesa do Consumidor, vamos dizer, ele protege apenas o consumidor ou protege a todos esses que o senhor falou aqui? Não, ele protege o consumidor, ele protege aquele que age numa relação de consumo, que é aquela relação entabulada entre esses dois sujeitos, consumidor e ou fabricante, ou comerciante, ou produtor, ou construtor, ou importador. Isto é a relação de consumo. Se o idoso preencher a figura de ser considerado consumidor, ele será protegido enquanto consumidor. como o idoso no Estatuto próprio, que é o Estatuto do Idoso. Óbvio que há um diálogo das fontes, como nós dizemos. A lei, ela não deve ser interpretada estanquemente nesse diálogo, uma complementa a outra. O Código Civil, por exemplo, se nós encontrarmos normas que venham, e o próprio Código de Defesa o consumidor diz lá no artigo 7º que na possível lacuna dele será preenchida esta lacuna pelo Código Civil ou outra legislação. Então é muito importante isso. E também, Machado Filho, foi boa essa pergunta que você me fez, porque o artigo 5º da Lei de Introdução ao Direito Privado Brasileiro diz que o juiz, ao julgar um caso concreto, não encontrar uma lei específica, ele não pode simplesmente lavar as mãos dizendo que não tem lei. O artigo 5º então dizendo, na lacuna da lei, o juiz aplicará os princípios gerais do direito, os costumes, a equidade, olha só que coisa importante, então o juiz sempre vai dar uma decisão. Por isso que eu sempre falo, nós juristas não somos decoradores de lei. Eu até nem me preocupo a decorar, eu decorei o Código sem querer, mas eu não me preocupo, eu me preocupo em conhecer os princípios que regem o Código e qualquer outra legislação. Porque conhecendo os princípios de direito, eu consigo responder qualquer questionamento de direito. Professor, o senhor disse aqui que aprendeu, decorou o Código de Defesa do Consumidor por obrigação, sei lá, sem querer. Sem querer. Foi sem querer mesmo ou o senhor usa sempre o Código de Defesa do Consumidor, professor? Eu uso sempre, porque eu dou aula há mais de 30 anos e quando um aluno tem dúvida, eu leio a norma para ele, aluno, que ele faz a pergunta, eu disse, ah, eu vou ler a norma, então vamos ver se você vai ficar em dúvida. Ah, não, agora eu sou... Pois é, nós temos que ler o Código. Agora, eu dou a principiologia, Machado Filho, telespectador, e os princípios do direito brasileiro, eu brinco muito com meus alunos e aqueles que vão fazer concursos públicos. Vocês têm que conhecer o direito como um todo lendo os 78 incisos do artigo 5º da Constituição Federal. Lá está todo o direito brasileiro. No 78 incisos do artigo 5º. Todo o direito expresso ou implícito, aquele que se deduz daqueles que estão lá. Então, é fácil compreender o direito como um todo, direito penal, direito processual penal, direito civil, direito previdenciário, está tudo no artigo 5º, porque lá estão os direitos e garantias fundamentais. No artigo 5º do... Da Constituição Federal. Da Constituição. Todos nós temos que conhecer a Constituição Federal, é ela que rege a nossa vida de sociedade. E lá no 78 inciso estão todos os direitos e garantias fundamentais. O direito de eu ser presumido inocente até que um processo penal, com um contraditório, diga que eu sou culpado. Tudo, tudo devido ao processo legal, tudo que nós imaginarmos estão nos 78 incisos. E a defesa do consumidor está no inciso 32. O Estado promoverá, que significa o Estado, que é a União, Estados, propriamente ditos, municípios. Os poderes deverá promover na forma da lei, está aqui a lei, o Código de Defesa do Consumidor, a defesa do consumidor. Então, o consumidor no Brasil tem a sua proteção elencada entre os direitos e garantias fundamentais. E é tão importante isso, Machado Filho, que o Brasil é signatário de tratados internacionais e nessa matéria de tratado internacional é proibido retroceder em matéria de direito ou garantia fundamental. Os 78 incisos do artigo 5º da Constituição Federal, mesmo que façamos uma nova Constituição por tratados internacionais. Eles são obrigados a constar da próxima Constituição que viermos a fazer. Que coisa importante. O professor estava se referindo ao Código de Defesa do Consumidor e é esse livrinho aqui que está aqui. Aqui tem toda a lei do Código de Defesa do Consumidor. Está bem? Nós vamos fazer um pequeno intervalo, professor. Vamos fazer um intervalo que dá um tempo só para o senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa É o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando aqui num programa especial com o professor Cláudio Bonato. O professor nunca disse para mim aqui, olha, isso aqui eu precisaria de um programa inteiro. O professor tem um poder de síntese que é muito grande. Então ele sabe perfeitamente o que ele está dizendo aqui no programa. Mas professor, estamos de volta porque hoje é um programa especial tratando sobre o Código de Defesa do Consumidor e o que está previsto no artigo 6º. Eu pergunto para o senhor o seguinte, professor. E a segurança dos produtos? Essa é uma bela pergunta, meu amigo Machado Filho. O artigo 6º, inciso 1, diz que todo produto ou serviço colocado no mercado de consumo obrigatoriamente tem que ser seguro, ele não pode atingir a saúde ou a vida de qualquer pessoa que venha ter contato com esse produto. Então a obrigação de ser seguro, porque você vê, nós compramos inseticida, para ficar um exemplo, não vou citar a marca, é inseticida. Essa inseticida é tão bom que mata até os habitantes da casa ou causa malefício. Não pode estar no mercado. Veneno para formiga. Bota o veneno para formiga e intoxica a família toda. Isso não pode estar no mercado. Então as vigilâncias sanitárias fazem um trabalho belíssimo de fiscalização. Machado Filho, volta e meia estão examinando as prateleiras do supercácio. Essa pessoa faz um trabalho e eu conheço, porque eu já falei, eu fui coordenador das promotorias do Ministério Público aqui na capital e sempre me socorri desses funcionários públicos que são exemplares, que se dedicam 24 horas por dia no seu métier para verificar se os produtos que nós temos contato, eu falo contato, porque tu compra um produto e a tua colaboradora que vai lá fazer limpeza, ela vai ter contato. Tu às vezes nem tem. Tu és o contratante, mas quem vai ter contato com o produto de limpeza é ela. E se ela tiver uma alergia, se ela tiver um problema, ela vai ser consumidor por equiparação. Olha que fantástico. Então o princípio da segurança é dos mais importantes do Código de Defesa do Consumidor, telespectador, artigo 6º, inciso 1. Um outro princípio muito importante é o princípio da oferta. A oferta, segundo os artigos 30, 31, até o 35, 32, 33, 34, 35, é um pré-contrato. E quem ofertar é obrigado a cumprir, porque é um pré-contrato, como eu falei, e que virá fazer parte do contrato que virá a ser firmado. Então a oferta obriga. E a oferta não é só aquela que está lá na vitrine da loja ou dentro da loja. Não. A oferta pode ser também através da publicidade em que eu assisto na minha casa, na televisão. Opa! Essa oferta me agradou. Eu chego lá e disse, olha, assisti a oferta dos senhores pelo canal Talo na TV e eu quero adquirir esse produto. Ah, mas mudou não, senhores, não mudou não. Está lá, continua sendo ofertado e eu quero, eu vou fazer uma reclamação no PROCON. Porque a oferta obriga, segundo os artigos 30 e 31 especificamente. Então vejam, telespectadores, a importância desse código. E tem outros direitos, por exemplo, nós já falamos aqui do direito de arrependimento. Agora, tem perguntas que chegam aqui que a pessoa foi na loja, chega em casa, não gostou do produto e quer desistir. Não, se ele foi na loja, ele não pode exercer o direito de arrependimento. Porque o direito de arrependimento é aplicável àquelas questões em que se chama, se denomina de compra e venda emocional. Aquela em que o consumidor está no recôndito do seu lar e entra uma oferta e ele adquire e o produto está lá na televisão. Quando ele recebe, disse, não, mas não era aí, não é isso que aparece lá. Bom, aí, porque a compra e venda não foi direto, onde ele teve contato com o produto, examinou o produto na loja, pediu esclarecimentos ao vendedor, aí ele não pode. Agora, pela televisão, quem é que esclareceu a ele? Então, aí aplica-se o artigo 49 e ele pode se arrepender em até sete dias. Mas isso só comprando 20 anos? Fora do estabelecimento comercial é o que está ali no artigo 49. Fora do estabelecimento comercial. Pela internet, por telefone, por TV a cabo, etc. Fora. Dentro, não. Aí a política da loja, se ela entender que troque, mas ela não é obrigada por lei a trocar. Eu ia perguntar para o professor Bonato, ele está dando uma aula aqui e a gente... Eu fico até meio constrangido de interromper o professor para tratar de algum assunto. Não, mas pode interromper, Machado. Mas, então, se a pessoa for na loja e escolher o produto, levar para cá, chegar em casa e não gostou do produto, aí não tem direito. Só conversando com o gerente, aquela política de boa vizinhança que a gente chama, querendo cativar o consumidor, mas ele não tem lei obrigando. Só tem lei obrigando quando a compra e venda é a chamada emocional, em que o consumidor não está preparado para adquirir. Porque pré-supõe-se que quando ele vai na loja é porque ele está se preparando ou se preparou para comprar. Eu falo aqui no professor Bonato porque tem um sobrinho meu que morou em São Gabriel, que é formado em Direito e ele teve uma aula. Quando eu falei no Consumidor em Porta, ele disse para mim, bah, eu conheço uma pessoa que sabe muito sobre Direito Consumidor. De quem é? O professor Cláudio Bonato. Porque o professor Cláudio Bonato foi dar uma aula em São Gabriel e foi recebido pelo meu sobrinho. Por isso que eu tenho absoluta confiança naquilo que o professor disse. Porque está provado para o professor, tanto isso aqui, ele conseguiu gravar ou memorizar o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque ele dá aula. Sim. E o mais importante de tudo é dar aula porque a gente aprende em dobro. Tem uma garotada muito estudiosa aí, se preparando para fazer concurso para juiz de Direito, para promotor de justiça, para delegado de polícia, para defensor público, para procurador do Estado. E eu tenho a satisfação de ser convidado para conversar com essa garotada. Eu digo a eles, eu venho aqui trocar experiência com vocês. Eu não sei mais do que vocês. Eu tenho mais experiência que vocês. Eu consigo atalhar pelos princípios que eu conheço, eu consigo deduzir qual é a resposta para aquele questionamento. E o jurista que se preze, ele tem que ter o conhecimento dos princípios gerais de Direito. Porque o Direito sobrepairá a lei. A lei, ela é fonte do Direito. E quando a lei se choca com o Direito, ela deixa de ser fonte do Direito. Porque ela está querendo sobrepujar o Direito. E o Direito é uma ciência. Apesar de ser uma ciência humana, ou seja, feita pelo homem, ela é uma ciência, tem os seus princípios básicos e elementares. É muito bonito conhecer o Direito cientificamente. E eu procuro fazer isso com os meus alunos. E aqui, sempre que respondo para vocês algum questionamento, eu procuro responder com embasamento científico, técnico, profissional. O Código de Defesa do Consumidor, professor, ele trata exclusivamente de produtos novos, produtos recentes, produtos que foram lançados agora no mercado? Não. Não. O Código, quando define, ele define produto no artigo 3º, parágrafo 1º, ele não diz que o produto tem que ser novo. Porque nós compramos, nesses briques, produtos usados. Até automóvel se compra usado, televisor, geladeira. E, claro, que aquele que comercializa produtos usados e os outros também, se o que fabrica o novo não é obrigado a dar garantia contratual, o que vende produto usado não é obrigado a dar garantia contratual. Mas a garantia legal do Código, do artigo 24, combinado com o artigo 26, esta é obrigatória, tanto para produtos novos quanto para produtos usados. 90 dias para os duráveis e 30 dias para os não duráveis. Os direitos são os mesmos? Os mesmos, mesmíssimos. Porque o comerciante, quem comercializa, quem tem a prática profissional de comprar e vender, comercializa. Essa é a definição de comerciante. E aí preenche os requisitos para ser fornecedor pelo artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Por isso que o Código do Consumidor fica penduradinho ali, eu via que é a disposição. Tem que ficar pendurado ali. E eu volto a frisar, os gerentes, quando tiveram um tempinho, deem uma lida ali para não ser pego de surpresa quando o consumidor demonstrar que conhece os seus direitos. Mas será que o senhor tem esse direito? O gerente tinha que saber também. Vai olhar ali. Vai olhar, está ali, uma linguagem. E o Machado Filho, se me permitir, eu não sei se eu tenho tempo ainda. O Código de Defesa do Consumidor, eu sou fã dele porque eu acompanho desde antes do seu nascimento, período de gestação, período de vacácio, legis, que os juristas, a vacação da lei, que os juristas denominam. Ele é um estatuto legislativo eminentemente principiológico. Ele não tem normas, regras de conduta ou de organização, até tem lá nas ações coletivas de consumo, mas ele é eminentemente principiológico. E isso tem uma importância para nós do direito extraordinário. Os meus alunos sabem do que eu estou falando. Porque a norma jurídica é gênero, da qual são a espécie os princípios jurídicos e as regras jurídicas. As regras jurídicas ou são de conduta ou de organização. E os princípios jurídicos, se são norma jurídica, são cogentes, são obrigatórias. Então, vale tanto quanto as regras jurídicas. E o Código é um feixe de normas principiológicas. Ou seja, ele sobrepaira a quaisquer regras jurídicas que se antepõem a ele. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou exclusivamente do Código, do artigo 6º do Código. Começamos com o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. E o professor Cláudio Bonato lembrou aqui de todos os assuntos que a gente tem que tratar nesse Código de Defesa do Consumidor. Lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta aqui. Vou tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado, professor. E até lá. E até lá.